Então, Monarque, já falei, Monarque. Tá, Monarque, 4 milhões de multa. Tiago Santinelli acusou, vou falar depois disso aqui, fala do caso Marielle. Caso Marielle, hein? Fala aí, caso Marielle. Aí, o Pinheiro, ó. O Pinheiro é o editor lá do Canal Osso. Inclusive, tivemos uma puta de uma live maneira no Canal Osso. Hoje, todo domingo, temos live no Canal Osso, falando sobre os eventos de final de semana, UFC, não sei o quê. E hoje nós fizemos uma análise técnica da luta do Popó. Luta não, né? Pô, tá naquele caô, né? Ou mostra a mensagem que você mandou para o Vanderlei, que disse lá no Caio, para nós ver, pô, depois. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho essa. Eu tirei print, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Piriripororó. Deixa eu ver. Era para eu ter essa porra aqui. Aqui, ó. Tá aqui, meu compadre, ó. Consegue ler aí? Deixa eu ver se dá palhaça, porra. Vande, sempre me tratou bem e agora está surtando. Por quê? Só porque eu falei que você usou fundão eleitoral na campanha? Segura tua calcinha aí, que você quiser. Eu quero em dobro. E mais, se não te colocar para babá, para dormir em menos de um minuto, eu mudo o meu nome. Tá aí, ó. É, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Caso Marielle, né? Caso Marielle. Caso Marielle, o sujeito foi preso hoje, Domingos Brazão, e o irmão dele, Chiquinho Brazão. Isso, para mim, não é novidade nenhuma, porque esses caras são isso aí, tá? Eu vou dizer, o Domingos Brazão vai aceitar lutar com o Tiff. Ah, porra, tu tá de sacanagem, né? Ô, Zedaololol. Porra, vou lutar o quê? Com o Tiff, sumou? Com ele é só sumou, porra. Porra, obeso mórbido. Aquele gordo escroto, só se for sumou, porra. Ó, deixa eu ver aqui. Até esqueci o que eu estava falando, porra. Porra, caralho. Ah, o Chiquinho Brazão. Domingos Brazão. Domingos Brazão, ele já foi preso, já foi condenado, já foi os caralho. Aí, neguinho devolveu para ele. Ó, deixa eu ver aqui. Chiquinho Brazão. Cadê o Domingos Brazão? Porra, vai, vai. Esses caras mandam no Rio, tá? Domingos Brazão e Chiquinho Brazão mandam no Rio. Irmão, os caras mandam no Rio completamente. Eles têm gente em tudo que é lugar, dentro do funcionalismo público, nas mais altas esferas. Os caras são muito fortes. Eu queria achar aqui uma biografia do Domingos Brazão mostrando, ele já perdeu o cargo. Aqui o próprio Lewandowski devolveu o cargo para ele. Uma putareada do caralho. Ó, aqui está falando o Chiquinho Brazão com o irmão dele que também... Que também não é grande coisa. Ah, o Pinheiro já conheceu os dois. Então, tu é ladrão também, Pinheiro. Tu é bandido, também tem que ser preso. Ó, Domingos Brazão. Vereador, deputado estadual por cinco mandatos consecutivos. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Alô, polícia, prende o Pinheiro, hein? Prende o Pinheiro. Vereador, deputado estadual por cinco mandatos consecutivos entre 99 e 2015. Recentemente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Domingos Brazão, 59. 59 anos, acumula 26 anos de vida pública envolvendo polêmicas, processos judiciais, suspeitas de corrupção, de fraude e até mesmo de homicídio. No início do ano, barará, 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 não é isso que eu queria, não. Já matei vagabundo, disse ele. Em 2011, Brazão foi acusado de comprar votos por meio de uma ONG vinculada a ele na campanha de cargo de deputado estadual. Já em 2014, ele foi processado por ameaça pela radialista e, na época, deputada Cidinha Gomes, Cidinha Campos. Durante discussão, Brazão teria dito a parlamentar. Já matei vagabundo, mas vagabunda ainda não. Matei sim uma pessoa, mas isso tem mais de 30 anos, quando eu tinha 22 anos. Foi o marginal que tinha ido à minha rua, à minha casa, no dia do meu aniversário, à mim e à minha família. A justiça me deu razão. O barará teria sido absolvido porque o caso foi entendido como legítima defesa. O político chegou a ser afastado do TCE, Tribunal de Contas, em 2017, dois anos após assumir o cargo e preso por suspeita de corrupção e envolvimento na Operação Quinta do Ouro, um dos desdobramentos da Lava Jato. Em março de 2023, seis anos após ser afastado, a 13ª Câmara de Direito Privativo determinou o retorno do Brazão ao órgão. Em 2019, o Matheusão já mandou aqui um superchat, depois eu vou ler o superchat todo. Tá, Matheus? Obrigado. Tamo junto. Em 2019, o Domingos Brazão já havia aparecido nas investigações do assassinato de Marielle. Ah, mas falou pouco aqui. Ali, a ficha dele é mais extensa. Galera, esses caras aqui são... Meu irmão, esse maluco aqui manda no Rio, tá? E hoje eles foram presos e eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui que é curioso pra caralho, quer ver? Ó, vou botar aqui, ó, Brazão. Se liga só. Agora, tão fazendo o seguinte. Tão querendo... Porra, compartilhar a tela, a janela aqui, ó. Agora, tão querendo fazer o seguinte. Tão querendo colar... O pessoal da esquerda tá querendo colar a imagem do Brazão ao Bolsonaro. O pessoal da direita quer colar a imagem do Brazão ao Lula. Mas a verdade é que esse maluco, os irmãos Brazão, já tiveram na porra toda. Já tiveram agarrado no Bolsonaro, já tiveram agarrado no PT. Por quê? Porque a política é isso aí, porra. Política não tem essa porra, não, cupai. Política é tudo um bando de vagabundos junto e foda-se aqui, porra. Tá todo mundo se abraçando e... Entendeu? Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, com o Eduardo Paes, ó. Eduardo Paes lançou o filho de Brazão como pré-candidato a vereador. A tradição não pode parar aqui. Eee! Legal, ó. Cadê? Vamos ver mais aqui. Ó, Brazão com o Flávio Bolsonaro. Ó, olha o Brazão ali com o Flávio Bolsonaro pedindo voto pro Bolsonaro em 2022. Ó lá, ó. Ó, no alto... Ó, ele falando no caminhão de som do lado do Flávio Bolsonaro pedindo foto pro Bolsonaro em 2022. Ó lá, lá, lá. Flávio Bolsonaro e o Brazão aqui do lado, ó. Flávio Bolsonaro e o Brazão. Mas se tu correr mais um pouco... Ó, ele aqui pedindo... Ó, ele junto com o Carriata, junto com o Flávio Bolsonaro pedindo voto pro Bolsonaro. Ó, deputado Chiquinho Brazão. Mas se você correr mais um pouco, tu vai achar ele junto com o PT também. Ó, ele com o Flávio Bolsonaro aí. Flávio Bolsonaro é um vagabundo que sempre teve que colar, rodeado de vagabundo. E quem me falou isso? Atenção! Pessoal aí do chat. Uma pessoa da família Bolsonaro chegou pra mim e falou assim... O... Ele não usou Flávio Bolsonaro, ele usou um outro termo, que senão eu já vou entregar quem que foi. Mas vamos substituir. O Flávio Bolsonaro envergonha a família. Ele sempre está rodeado dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. Uma pessoa me falou exatamente esta frase. Quem vocês acham que foi? Escreve aí no chat aí. Ó, e aqui temos ele. Ó, ele não tava... Ele não tava com o Flávio Bolsonaro ali pedindo voto aqui, ó. Ele não tava... Ó, olha aqui em cima. Ele com o Flávio Bolsonaro, né? O Chiquinho Brazão com o Flávio Bolsonaro pedindo voto pro Bolsonaro. E aqui embaixo, o Domingo Brazão agarrado no Flávio Dino com a camisa do Lula. Meu irmão! Aqui, já acertaram. Aqui, ó. Carlos Bolsonaro me falou isso. Na casa dele. Ó, ele aqui sendo agarrado. Agarrado. Ele aqui com o Flávio Dino. Tu vai pra... Ó, tá aqui com o Eduardo Paes. Quer ver que doideira? Ele tá aqui com o Eduardo Paes. Certo? Ele é um dos mandantes da morte da Marielle. Certo? Olha como é que a política é... Presta atenção que eu vou falar. Presta atenção que eu vou falar. Olha como é que a política é suja. Esse aqui é agarrado no Eduardo Paes, tá? Esse aqui, o Brazão. Esse aqui é o... Não sei se é o Chiquinho ou o Domingos Brazão. Sei lá qual dos dois que é esse aqui. São iguais esses filha da puta. É um dos mandantes da morte da Marielle. Certo? E a irmã da Marielle, a Aniele, ela está tentando, está fazendo de tudo pra ser vice do Eduardo Paes. Vocês entenderam como é que é a política? Esse maluco matou a Marielle. Mandou matar a Marielle. De acordo com a Polícia Federal, foi ele que mandou matar a Marielle. E a irmã da Marielle está tentando de tudo pra ser vice do Eduardo Paes. É muito legal isso, cara. Aí aqui ele já é de novo com o Bolsonaro. Tá, o Bolsonaro lá. Pedindo voto pro Bolsonaro. Aí tu vai passar aqui embaixo, ó. Pedindo voto pro Bolsonaro. Mas tem aí, daqui a pouco tem ele com o... A gente já viu ele abraçado no Flávio Dino. Pedindo voto pro Lula. Mas tem ele também com o brochezinho da Dilma. Com o adesivinho da Dilma. Vamos achar aqui. É sensacional, porra. Aqui é de novo o Flávio Dino. Quero ver ele com o adesivinho da Dilma. Ó. Ah! Olha a minha mãozinha. A mãozinha aqui, ó. Ah, o paiinho. Olha aí. Isso é política, galera. E o pessoal ainda brigando. O pessoal se matando por conta de política. Quem que é pior? É o Lula? É o Bolsonaro? Ai. É não sei quem. É o meu peru. É meu irmão. Porra. Vocês estão brigando ainda por política? Vocês não perceberam que é todo mundo junto pra fuder vocês? Tá todos eles juntos. Ó. Junta. Não tem esquerda, não tem direita. Tem o seguinte. Políticos num grupo e a gente aqui embaixo. Os políticos lá de cima desse grupo, eles vivem cheios de benesses, mordomias. Né, meu irmão? É. Melhores. Os filhos estudam no melhores colégios. Melhores planos de saúde. Se hospedam nos melhores hotéis. Comem as melhores comidas. Tudo pago pelo povão. Pela ralé. A gente rala pra caralho pra pagar eles lá. É isso aí, meu cumpadre. É simples assim. É simples assim. Victor Manuel. Simplora a explicação. Então explica melhor. Me explica melhor aí, ô Victor Manuel. Pode dar tua explicação. Eu vou mostrar qual é a tua explicação. Faço questão de explicar. De mostrar tua explicação. Explica melhor aí pra mim. É isso. Vamos ver qual o próximo item. Enquanto o Victor Manuel tá escrevendo ali a explicação dele. Vamos ver o próximo item da pauta. Não sem antes falar o seguinte. Você que tá me assistindo aí. Atenção. Dá um like aí, porra. Ô, maldito. Dá um like. Clica nesta porra aí, abençoado. Dá um like nessa porra aí.